Cruzamento para o Helder, Amoroso! Rivaldo, que colocação, Amoroso! Amoroso, a chance brasileira, doutor na frente, fez a fita, bateu no gol! Gol! Lá, Roberto, pegou, largou, gol, 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 gol! Cura ele que eu quero ver, botou na frente Rivaldo, tem Amoroso pelo meio, tá pedindo, aí Rivaldo pra Amoroso, agora faz Amoroso, faz certinho! Um com o oportunismo de Amoroso, e um... Ajuda a se esconder da chuva, Ronaldinho, parte com a bola dominada, Lina enfiada pra Amoroso, é bater pro gol Amoroso, pé direito, bateu! Gol! Zé Roberto, agora vai, cruzou Zé Roberto, olha o toque, na trave, gol! Gol! Amoroso! Amoroso! Faz o quarto dele, artilheiro judaico!